Tudo em promoção, enquanto durarem os estoques, é agora aqui na Angelina pra você, quem conhece, quem conhece, coloca oi, coloca oi, quem conhece a Angelina, quem já comprou com a Angelina, quem conhece a Angelina, há mais de 10 anos, ele tá agora aí, coloca oi, coloca oi, quem sabe que a Angelina e a Adriana Amaral são a mesma pessoa? Coloca oi, aí, promoção, ela não só que me não, ela tá indo nas placas, e eu tô igual uma mané aqui, ó, por apenas de 140 por, 99,99 no dinheiro ao Pix, Vem, Pra Angelina, vem, vem, v Weilão de promoção, uhul, de 140 por, sem a loja toda, hein, até a boneca, né, pra cá, não, da boneca pra cá, Dá a boneca pra cá, ó Dá a boneca pra cá, ó Vem, vem Tudo em promoção Encontro durante os estoques Macaquinho, vestido longo, vestido curto Esse aqui De 140 por 100 Apenas Pra acabar Eu preciso de dinheiro, você precisa comprar Aproveita agora, e vestidos Ai meu Deus, que milhares Apenas 50 reais A loja toda em promoção Aqui, né, aqui Casaco Vamos botar promoção nesse casaco? Vou também, pra acabar a loja toda em promoção Gente, vai ter promoção nos casacos Isso é o quê? Apenas Cardigan, pra acabar Mas também, gente, por quê? Só ficou um tamanho GG, né? M, G e GG, tá? Cardigan, apenas 30 reais pra acabar 29,99 Olha, pra acabar Mais gracinha, menina Isso é ótimo Mais gracinha, né? Gracinha, olha Dinheiro ou pix? Dinheiro ou pix? Vem pra cá Enquanto durar os estoques Então você corre porque acaba rápido, tá? Aqui É, colete É, colete eu mostrei ontem Promoção Coloque aqui, aqui, tá? Bermuda 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 Quanto que é a música que eu gosto? Bermuda Tem quais tamanhos? Sabe aí? Até a 60 tem short saia da 60 Até a 60 49,99 É isso? 27,99 9,99 Pela saúde E ele Ela vai trabalhar Sou eu Adrino Amaral 27,99 Luna botou aqui Não tá aceitando o cartão? Aceita Mas na promoção Não, aceita Meu Deus No cartão também Uhul A promoção também no cartão Meninas Vem fazer suas compras Uhul Com ela Podemos contar Muita promoção Meninas Olha que maravilhosa Aí Pessoal lá fora Em cada rua De 140 por 100 De 140 por 100 Uhul 27,999 Aí, vamos botar outro E o bonito vai renovar Uhul Gente, a promoção de 140 por 99,99 Até no cartão você tem que vir fazer as suas compras Angelina Angelina, por favor, tá por aí Enviando para todo o Brasil Rua Doutor Pereira dos Santos Número 285 Por 99,99, gente Qualquer peça aqui, gente Meu Deus Desse paredão aqui Aí Aí, pô 140 por 100 Aproveita Sabe por quê? Acaba rápido É enquanto É enquanto Durarmos o estoque A Viana Amaral 27,999 Pelos animais Tem promoção nas calças? Com muito orgulho Aí sim Agora Calça Calça De 140 por 120, né? Não Ah, meu Deus do céu Uhul Desceu todas as calças, gente Pô 99,99 De linho Angelina Angelina quebrando tudo Muito amor Tem de linho De crepe clastano De linho Gente, tem G1, G2, G3 Mas acaba rápido Meu Deus Promoção a loja toda E promoção Aí Linho G1, G2, G3 É... Como chama isso? Aquaiataria Aquaiataria Linho Aí 100 reais Promoção, gente Todas as calças 99,99 Corre Porque é enquanto Dural Os nossos Olha o tamanho Dessa G4 Olha o tamanho Todas as calças Uhul Calma 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 Promoção De 140 por 100 Todas as calças Todas as calças Todas as calças De 140 por 100 Angelina Tem promoção Blazer Que você falou Ou é esse Gente, vai descer os blazer Olha essa loja A gente é uma loucura Loucura, loucura É promoção Toda loja em promoção Gente, olha Não tô aguentando É, muda a promoção Ela vai descer os blazer Gente, eu sou empreendedora Em pessoa Alguém tem dúvida Que eu sou empreendedora Que eu luto Pelo empreendedorismo Alguém tem dúvida Porque se tiver Espera aí Acho que todo mundo perguntou Se eu voltei com meu marido Gente, casamento é um só E quando a gente ama A gente dá sempre uma nova chance Então nós resolvemos nos dar uma chance É isso aí Chegou a ter briga aí na página Querendo saber Ó, mais calça, short Ó Tá? Apenas R$49,99 Isso Ó Ah, entregamos para todo o Brasil Mesmo com promoção Tá? A loja toda com promoção O blazer vai descer os blazer? É Ela vai descer os blazer, gente Você que já tava aguardando esse momento De R$140,00, por R$99,99 Vou dar pra procurar Linho Linho Aqui produção Produção Vai lá Na outra A outra produção Na outra produção Aí Olha aí Aí Linho G1, G2, G3 Tá? De R$140,00 por R$100,00 Aproveita Ó Esse aqui é grandão Ó Bem galine Ó Estica Tá? Vai te ajudar R$27,99,99 Ela vai trabalhar Vou vestir mais Ó a blazer Pela família Uh Desceu R$140,00 por R$99,99 Gente A loja toda Queima de inverno Ó Maravilhosa Gente, corre pra cá Chamando o zap da loja R$219,98 R$119,99 Quem chega primeiro Leva o filé Olha que maravilhosa A página é minha Eu faço sim De política Isso Sou candidata vereadora Sou mulher guerreira Moro na cidade Moro na cidade de Rio Bonita Há 60 anos Eu posso sim Me candidatar Isso Maravilhosa, gente Empreendedora Mulher Tem seus preceitos cristão Luta pelo meio ambiente Luta pelos animais Sheila Souza Eu quero o azul marinho Meu amor Chamando o zap da loja R$219,98 5,3 46,10 Ou bem na nossa loja Com o doutor Pereira dos Santos Número 2 8,5 Chamando o zap da loja Meu amor Olha que promoção maravilhosa Gente Angelina Pôr com a loja Compartilha essa live Você que pode Muita promoção aqui na loja, gente A loja é toda em promoção 140 por 99,99 Angelina Ai meu Deus É só na Angelina Então, gente Vem pra cá Que é enquanto duraram os estoques Cansei, tá? Cansei Estou com 60 anos já Olha De 140 por 100 Tá na hora, gente Vem buscar Vai acabar De 120 por 100 Tá? É enquanto duraram os estoques Tá? É isso Então Vem Que tem Angelina Tá? Liberar a roupa Pra você Chama No Zap Olha que lindo 100 reais Chama no zap 21,9 9,8,5,3,4,6,10 Aqui Luzinha A 25 reais Hã? 25 reais só Hã? 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 25 reais A loja é toda É informação Vem pra cá Maravilhosa Nós entregamos Para todo o Brasil Tá? Você que pode Compartilha a nossa live Nos ajuda a ficar de perto Tá? Chegamos para todo o Brasil Na sua casa Angelina Há mais de 10 anos Trazendo o melhor do passado Pra você Então Se você puder Se você curte Gente Coloca aí Tá? Chegamos para todo o Brasil Que hoje Promoção Bateria de vestido Ali De 140 De 120 Por 100 Tá? Todas as calças Cumpridas da loja De 140 Por 100 Todos os blakers Da loja De 140 Por 100 Onde você acha isso? G1 G2 G3 Para Vem pra cá Ó Amo o que eu faço E não esquece Se você tem parente de Rio Bonito Adriana Amaral Sou eu Para Vereadora Número 27999 Pronto Falei Falei Beijo Tchau